Pois não é que a Ford resolveu inovar neste último Salão do Automóvel em São Paulo? Uma de suas novidades era o Guerreiro Urbano. Como assim? Todas as versões, tipo aventureiras, com suspensão um pouco mais alta e que permite algumas incursões pela terra, ou até se safar melhor dos obstáculos urbanos, eram feitas sobre a carroceria hatch. E a Ford foi então a única fábrica no Brasil, a contemplar aquele que gostaria de ter esse carro com espírito aventureiro numa carroceria sedã com mais espaço para bagagem. Então, o Ford Ka hatch aventureiro é o Freestyle. O Ford Ka sedã aventureiro é o Urban Warrior. Sem dúvida é uma boa ideia da sua área de marketing. Se você quiser conhecer melhor estes dois aventureiros da Ford, acesse o portal autopapo.com.br.